E chegou a nossa quarta-feira e chegou a hora e na hora! Eu me chamo Thales e agora vamos para mais episódios do nosso DCM2. E vamos embora, gente, que é hoje o dia que vai nascer o Baby Hora, galera. Vai nascer o Baby Hora. Vocês já sabem, sugestões de nomes, né? Ou seja, vários… Várias sugestões de nomes e vamos ver como é que vai ser. É um menino? É uma menina? É menine? Vamos descobrir agora, porque o busto já tá por acolá, ela vai nascer. E vamos embora. Então, gente, antes de começar essa gameplay de hoje eu chego barbarizando o like, hein? Já deixa o seu grande likezão aqui nesse vídeo. Compartilha com os meninos que amam assistir DCM4, DCM2, Coral Island. E se inscreve no canal se não é inscrito, pelo amor de Deus. Vamos ver. Eu tô assim, ó, porque meu óculos, pra quem acompanha as lives… Pra quem não sabe, fazemos lives às 18 horas. E hoje, amor, sem live. E aí, minha filha, meu óculos… Barbarizou. Quebrou, fui botar cola super bonita. Então, se às vezes eu me aproximasse, é porque eu não tô enxergando direito. Menina, aconteceu toda coisa no episódio passado, que eu não me toquei, que vocês que me explicaram. E a gente vai elucidar as coisas hoje, porque eu não tinha me tocado. Lembra quando aquele senhor, aquele jovem senhor, entrou aqui na casa? Eu falei, mulher, que diabo é isso? Eu falei, esse homem aqui entra na minha casa, do nada. O que o jovem tá achando que marcaram das suas parceiras era porque o Armando Cox… O Armando Cox, ele tava olhando ali no telescópio e ele tava olhando a casa do vizinho, mulher. Foi! Aí, o vizinho vai tirar a satisfação. Eu não me toquei, vocês que me avisaram, vou ver. Aí, eu tiro a satisfação. E aí, ele só se envelizei na sua casa, não quer saber ajudar, arromba a porta, arromba tudo. É. Outra coisa também, quando a Orina tava de conversa com o Taragato, ela fofocou… Ah, ela quer comer mais. Ela fofocou sobre o fato do Armando Cox ter tido a linhagem lá com o Jansai, é, Sanjay. Que aí fingiu que tava junto e separou aquele rolê todo que teve. Pois pronto, quando ela fofocou, ela fez… ela debossou de Armando Cox. Armando, eu imagino, hein, sonho. É, meu filho, é assim, viu? Que chumanecência, essa pia tá imunda, mulher. Ave Maria, cheia de skate, pelo amor de Deus. Foi desse jeito, viu? Olha que cinjinha. Quem tá ali fora que eu tô vendo o negócio ali? Ah, é um gato. Ei, em breve vem o nosso… a gente vai adotar um padzinho. Mas vamos para a criança… quando a criança se virar toddler. Que nem a gente tava fazendo o desafio Nelson Barry, né, já era assim. Quando a criança se virar toddler, aí a gente abre enquete, abre enquete. Vamos ser um gatinho ou um cachorrinho? Ah, vocês decidem. É, vocês decidem. Tá, né, só barbarizar aqui. Deixa eu ver a questão de empregos, né. Ele tá no… Ah, nele faltou um carisma. Mas ele não trabalha a mãe, ela. Faltou uma amiga, mulher… Ei, dá tempo de ligar pra alguém não, hein, gente? Não, mas o que tem que fazer… Ele que tem um negócio de amizade, tá não, o quê? Ah, é não. Não vai dar tempo, a gente vai dar amizade. Tem que ser com a professora dela. Vamos ligar pra profa. 10 horas da noite, tá bom. Ele tá na 1, gente, pra ligar, vamos ligar. Se ela quiser ser convidada, vai ser… Ai, a gente é promovida amanhã, né? Dá presente! Olha, o bicho quer dar presente, mulher. Ele quer virar… É que a gente voltou a fazer amizade com o Sanjay. É tudo por questão de trabalho mesmo, viu? É, de terês, na verdade. Essa aqui é o play, é sobre interesse. Ora e na hora, a família ora, é sobre interesse. Tá, deixa eu ver se ela vai querer atender, mofo. Vou tentar convidar. 10 horas da noite. É verdade, a gente tá… Meu amigo também pode ir. Quem é esse amigo? Só pra… É um cachorro, é um gato? Vai, venha. Se for um gato, manda embora da mesma hora, viu? Não, se fosse gato, ela avisava. Ela avisava que era gato, não ela avisava. Ah tá, pelo amor de Deus. O trauma, o trauma tá aqui. Bicho, essa porra, a gente… A qualquer momento, nascer criança, mulher. Eita, então ela não vai nem trabalhar amanhã, não, mulher. Porque vai nascer criança. Olha aí como tá, ó… Ah, pô, quase não anda. É, não vai trabalhar, não. Que quando… Daqui pra amanhã… Ai, a Cris! Nossa, dica… Obrigada, Cris! Gente, quando eu chamo dedetização, eu tenho que ajeitar o lixo. Eu tenho que subir o lixo, ou não subir o lixo. Ligar. Serviço… Subiu o lixo, eu senti você. Se tava o lixo no chão, eu chamo a dedetização. Aí dedetizou, eu tenho que colocar o lixo direito, colocar o lixo no lixo e remover a barata que fica morta no chão. Aí, eles barbarizam. Ai, não vem dormir agora, nem falar com ela. Serviço de… Oxi. Ah, exterminador, né? Ah, tá. Cumprimentar todas. Ah, essa aqui é a amiga dela. Quem é ela, Joyce? Pode vir, dá esse molhacinho de tapudem. Ele tá no orçamento. Tô morrendo de sono, mulher. Eita, já caí no chão, ó. Eu não vou. Ah, hum. Vai ser? Bora ser? Bora ser? Galera, prova de neve. Meu Deus, galera, mais rápido do que eu pensei, hein. Galera, vem aí, vem aí. BBH caminho, por favor, aguarde. Enquanto hoje, cablonava... Eu não tinha esquecido que tem canchinha. Crabletige! Olha! Eu jurava que ela ia para o hospital. Olha que coisa mais linda! O restaurante precisa de bebezinho, é um boy! It's a boy! Então, o nome dele vai ser... Oitinho com H. O nome dele vai ser Oitinho. Oitinho, que aí de forma carinhosa pode chamar ele de Tinho. Mas é oitinho com H na frente, oitinho, olha, pronto. Mais três dias de forma para dar restaurante toda terça que merece, precisa! Gente, olha que coisa mais linda! Gente, parece que os recém-nascidos são mais bonitos que os dois de cima do esquadro, é? Olha que fofinho o bicho se passa, né? Os dois de cima do esquadro. E eu acho que no dois eles não são objetos. Deixa eu ver. Olha a bichinha, mulher! Nasceu, galera, nasceu! Acariciar oitinho. Oh! Quere, 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 quere! E o berço é o que eu tenho que comprar, o berço, é? O Ravinho com o berço junto? Vale o que eu tenho que comprar, viu, galera? Gente, não temos o quarto da creonça, mas a gente vai ter que ajeitar. Então, com a mão, eu vou deixar o berço no meio da... Vale, moleque! O berço no meio da casa. Mas aí, o que é isso aqui? Estudar sobre cuidados com o filho. Vamos estudar. Viu? E aí, depois, mandei ele dormir, porque a pobre quer dormir. É. Dormir. Deixa eu colocar, eu vou colocar pro mesmo o berço. Esse é... Vale o que tá aí, o berço. Criança. Canão, canão, canão... Cadê o bale, mapaninha? Gente, vem o beço da criança. Não tem beço? Moisés, né, Moisés? Ah, deve ser aqui. Ah, tá. Ele já fica aqui, eu esqueci. aqui ai eu deixei meus dois três dias a gente tutei agora não deixe me quatro tem também quando vou deixar aqui ó do lado já lá ver olha aqui mesmo isso aqui balde brinquedos óbvio saber é ó tem esse aqui eu acho que ele já fica aqui né se nascido tem esse que é lindo esse né esse que É enorme, olha o tamanho. Ai, são tão lindinhos, né? Mulher, desci, mas quatro! São tão lindinhos os B, sim. Eu achei esse lindo, 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 lindo. Olha esse aqui. Eu acho que as coisas é a mesma coisa. Esse aqui, ele abre, né? E ele desce. Acho que mais de um que ele abre e desce. É, porque assim, depois que eu vou botar o negócio de fralda, porque eu acho que não vai ter negócio de trocar a fralda agora. Ou tô enganada, só quando ele for, é. Ou tá esse, ou tá esse. Pronto, pelo menos esse aqui que é o essencial, né? Essencial, ele bota pro meu, ah, cadeira da creonça. Né? Mas ele também não vai brisar agora, não, é. Põe barbarista, que aí depois a gente vai fazer o quartinho dele. Ê! Tá aqui, coloca o estudo no berço, pelo amor de Deus. Ai, pronto, gente, ela tá morta de feliz! Sai! Temos que tomar um negócio aqui, é agora, esse é o momento. Vem pra cá, vem pra cá. Pelo amor de Deus. Pera aí. Quando ela interagir mais com o bebê? A cara de sono, meu irmão, ó, assim, ó, a cara, os olhos fechando. Brincar com oitinho, brincar com oitinho. Ih! Ó o jeito! Vai, mulher, brincar com a creonça. Pronto, ele tá tudo bem, né? Então já vou colocar oitinho no berço. Agora, a minha dúvida é, será que eu não gosto de trocar a fralda e o rapinho que eu vou botar agora, hein, gente? Eu não lembro. Ela sacode a criança. Vai, bota o bichinho, bota o bichinho. Eu não... Pronto, vamos tomar isso aqui, que esse é o momento, ó, pra gente... Ela já ia envelhecer, viu, mulher? Cinco dias pra envelhecer, tu acha? Pera, vai soltar um negócio ali? Será que ela passa mal, hein, por estar meio ruim assim? Ei, se eu não me engano, dá pra botar um brinquedinho dentro ali, não dá? Ah, não dá, não. Eu jurava que dava pra botar. Será que a criança tem que estar fora? Ou é do The Sims 3, né? É do 3, que dá pra botar um brinquedinho dentro, ó, abafa. Eu tô com medo de precisar colocar já o negócio de... Vou fazer o seguinte, ó, isso daqui... Eu vou colocar aqui a pintura, que dá certo. E a gente bota o trocador aqui, perfeito. Pelo menos, se precisar... Eu não sei se já vai precisar, ó. Ó, ela queria comprar isso mesmo. É, não precisar ainda. Olha aí, ó, bufo! Quantos dias vai pra envelhecer? Pelo menos oito, né? Vão ficar oito. Quanto? Oito passos! Vamos mais, vamos tomar todinho, galera. Vamos tomar todinho, meu filho, que é pra você ficar no... Eu me sinto mais jovem, acredito que tenha acrescentado de luz valiosa à minha vida. Porque a criança acabou de nascer... Ixi, a mulher morreu de sono. Só tomar esses dois, só mais esses dois. Pronto, foi tudo. Já dormi, vem. Dormi de pijama. Aí, ó. Catorze dias pra envelhecer, tá ótimo. E ele? Vinte dias. Eu vou depois botar mais. Ela vai tomar todinho, viu, gente? Ela vai tomar todinho. Pronto, é. Com terminar, a gente fica barbarizante, aí. Cadê o bici? Oitinho, o bici, mulher. Quiri, 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 quiri. Olha, mulher, oitinho, o bici. Não é, mas é porque também eu tô com aquele negócio que deixa mais bonito, né? Um cinza, um de cima e dois. A criança dormindo no meio da podridão. Ave Maria, que não é aquelas crianças que vieram visitar a Cici. Ai, que descansa. Cara, eu já vou limpar essa casa, viu? Pera aí, ainda. Porque tá coisado aqui. Tem necessidade paternidade? Acho que não, né? Se bem que ele tá com um dia de folga. Ele tem coisa da carisma. Eu vou já mandar ele acordar pra poder limpar esses pratos. Tá tudo imundo, mulher. É. Vamos só deixar ele terminar de dormir, ó. E a gente tá com oito... Olha, a criança... Isso, agora a criança apodreceu. Deixa eu ver se clica daqui. Ai, pois já troca mesmo, viu? Tá aqui, ó. Trocar a fralda. Ainda bem que eu coloquei. Ainda bem. Agora a vez do pai. A vez do pai. Vai lá, vai. Que a Aurina Bixão acabou de dormir, mulher. Teve criança agora. Pariu agora. Morto de cansado. Dona Ascoxa ainda tem. Olha o berro, o berro da criança. Vai, o bichinho, mulher. Doitinho. Olha o racho de bosta. Olá! Descimos quatro. Copiou o decimidor. Muito do que bem. Faltou botar pelo menos o talco, né? O talco não botou. Mas também não tem como exigir demais. E aí, maravilhoso. Te amo, e aí? Obrigada por tudo. Vamos fazer uma acariciar e brincar. Ah, é só dar pra acariciar e brincar por agora, né? É o mínimo que a gente pode fazer pra mim. Pra ficar amigo da criança. Aí, coloca o oitinho aqui no berço. Aqui dá pra você botar a criança no chão. Viz, começou a neve! Dá pra botar a criança no chão. A criança não é o objeto. O recém-nascido. Você bota ele no chão. Olha, moleque. Ih, bici. Quiri, 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 quiri. Pronto, acariciar. Pronto, volte lá. Deixa eu limpar essa cozinha, pelo amor de Deus. Pela misericórdia. Aí, ele vai olhar a neve, ó. Que tá nevando. Começou o inverno. Começou nada, mulher. Tá no meio do inverno. Fá dois dias pra acabar. É porque não tava tendo nevasca, né? Eu acho, é. Olha, oitinho, uma hora. Nasceu no período do inverno. Nasceu no inverno. Vamos limpar tudo, ó. Limpar. Ai, olha, tá aqui pra dar banho na criança aqui, né? Se eu não soubesse, tomaram uma doça. E aproveita e limpa tudo. É, vai limpar a casa toda, viu? Vamos ir faxina. É, vamos botar os boys pra trabalhar. Isso, mulher, deu uma travada. Olha, por conta da neve que tava barbarizando. Olha aí. Eita, será que vai ficar neve enorme? Dois meses de neve. E limpa, 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 limpa. Ó, ele não trabalha. É, não trabalha não, gente. Eu acho que não, viu? Trabalha não, porque aqui tá assim, ó. Manda ele limpar toda. A criança já tá aí com nós. Ó. Pró, barbarizou. E agora ia refazer, meu filho, o café da manhã. Café da manhã. Na cama, para a hora e na hora, pelo amor de Deus. Mas é o bici, mulher. Olha, olha o Zê. Não, às vezes, é claro que no December 4 tem mais funcionalidades, né? Ainda mais com bebês de colo. Então, é realmente, é. Mas é porque a gente, né, a gente é nostálgica. Então, a gente fica sem pelus jão do passado. Sem pelus jão do passado. Então, eu gosto aqui do... Gosto aqui. Fico nervoso. Ela vai já acordar. Vai já acordar, porque eles almoçam junto. Almoço não, café da manhã. Vamos acordar já, vai. Café da manhã juntos. Você vai até na mesa. Eu esqueço. É porque no The Sims 2, quando o personagem faz uma comida... Olha, que é essa amiga do menino. Que é isso, hein? Beijo e receita por arma. Faz uma comida... Ele, tipo assim, faz com que tem três pessoas na casa. Aí, ele faz uma comida. Ele serve dois pratos na mesa e pega o dele. Porque ele é o terceiro, né? No The Sims 2, assim, é. Aí, eu esqueço. Por isso que ele é errado desse vídeo. Acho que o senhor é melhor mesmo, né? Eu acho que depende... Tipo assim, se tiver em grupo. Caso de negócio de grupo. Ah, é da educação. Lá vem um grande barató. Pronto, meu filho. Venha, pode entrar. Moça, é o seguinte. Chamei você da outra vez. As baratas voltaram. Porque você não me alertou, meu filho. Que eu tinha que coisar o lixo. Ai, quem me avisou foi a vizinhança, viu? Pois coisar de novo essas baratas. É, hoje o lixo tá bem direitinho, pelo amor de Deus. Eu tomo café da minha com a minha esposa. Acabou de ter menina. Acabou de parir. Cheio de outro ponto aqui. Pelo amor de Deus. Foi cesárea. Ave Maria. Vamos embora. Cuidei seus problemas com pés. Você está livre dos insetos. Pronto. Eu tenho que limpar, né, gente? Ai, vamos dar... Eles terem interação romântica. Beijo soprado. Flertar. Acrescer harmonia. Brindes, vamos brindar pela criança, né? A vida e a saúde da creonça. Isso, começou o chororô. Eita, mulher, na hora do romance. Deixa eu ver como é que eles estão. Estão sem e sem, então tá tudo. Isso, eu vou botar... Não, deixa eu colocar ela pra banheira e higiene. Ai, ela nem comeu direito, né? Vai, não tá cansado bem, não, hein? Olha aí, a fome dela quase não subiu. Essa massa do doce torrada, mulher. Não serve de nada. Acariciar, brincar. Se você clicar, você pode segurar ou tirar o oitinho do berço. Né? É, barbare... Aí eu vou mandar... Pera aí. Será que tem que trocar a fralda, hein? Não, tem não. Vou dar banho, vou dar banho. Dar banho oitinho. Dar banho oitinho, gente, só o nome dele, do Bicinho. Já tô vendo você falar. Pelo amor de Deus, mulher, que já faz o nome aí, sabe? O negócio de oitinho. É porque tem que seguir a linhagem da família. Horinha, hora. Oitinho, hora. Se vê outra criança. Umzinho, hora. Eu botei o banho, eu botei o banho. Higiene, ela tem que comer de novo. A diversão dela também tá toda devagar, só a diversão dela, né? Eu vou já botar pra tirar foto em família, viu? É, que vai ser a Thumbineu. Vai ser a Thumbineu. Ó, manda cariciar, brincar. Vários carizos e brincadeira. Pronto. Aí, colocar. E aí, ele vai coisar a cari... Ai, não vai coisar a carizão, não. Vamos tirar logo a foto em família? Vixe, mulher, quem é? Será que o menino tá com a coisa? Dia de folga. Eu não dei banho, não, ele nem lhe. Bota a criança aqui e vai atender. Atender. Deve ser bem a professora lá dela. Queria falar com ela. Não disse? Eu disse, mulher. Eu disse. É uma coisa. Essa mulher toda... Ai, é verdade. Ela tem que alimentar a criança. Mulher eu tinha esquecido. É que você clica na criança, não aparece pra alimentar. Você tem que clicar na gelada. Eu tinha esquecido. Você tem que alimentar a criança? Ouça, pelo amor de Deus. Perdão. E o palmo resolveu. Gente, já cuidei, já dei carinho. Já dei atenção. Troquei a fralda. Como é que essa criança quer? É a fome. Joaquim que chegou, hein? Hoje tem trabalho? Minha filha, a urina não tá de coisa, não? De... Vale, é passado, viu? Licença maternidade, mandou avisar. Vale, achava que ela não ia trabalhar hoje, não? Não aceitei, não aceitei. Eu juro, a cada licença maternidade... O que é isso? Meia hora de licença? Desculpei até tudo aqui. Que diabos de licença? Se quer meia hora, já acabou. A poupa teve nem de... Será o esposo da cesárea? Aí... Tinha o prato, viu? Pegaram um prato, pegaram um prato. Eu achava que tinha mais dias. Eu achava. Oi, vai. E ela nem ia ser promovida, vai pegar o dinheiro. Pelo menos o dinheiro vem aí. Mas dá pra ganhar dinheiro em casa, né? Porque aí se fosse... Negócio lá... Se fosse maternidade, ela recebia mesmo em casa, né? Aí. Então eu tento esperar ela chegar pra tirar foto da família. Meu Deus, apodreceu! Olha como apodrecer rápido, né, gente? Quando eu acabei de fazer essa comida... Ele comeu comida, pô, gente. Usar... Tomar uma ducha. O que eu ia fazer, hein? Ah, carisma. No espelho. Praticar discurso. E acelera! E tucu, 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 tucu. Toma banho, toma banho, gente. E a criança já tapou de novo. Isso, começou o chororô! Limpa isso aqui, menino. Limpa isso aqui, ó. Limpar e trocar a fralde de oitinho, pelo amor de Deus. Ela chega que hora mesmo, hein? Ela chega às 20. Olha, vamos de nevasca, vamos de nevasca. Ó, o bichinho. Ai, gente, é tão legalzinho, né? Aqui a animação, ó. Levantando os pés da criança, acariciar. Eu achei ele um lindo, né? Gente, o bicho se doido, olha como ele é lindo. Nossa, ele puxou, olha que eu acho a urina linda. Ele também é bonito, né? O Armando Cox, eu acho ele belo. Eu acho ele belo. Mas eu acho que ele puxou, eu vejo muito a urina da criança. Muito mais do que ele. É, colocar o oitinho no beijo. Eu vejo muito mais a urina nele. Ó, ele tem que ir de conforto, de diversão. Praticar discurso. Vamos ganhar esse carisma pra ser promo... Porque ele ganhando o carisma, vem a promoção. Pronto, barbarizou, foi tudo. Diversão, diversão. Jogar. SSX3. Vai. 20 horas ela vai chegar. Foto em família, hein? Ó, ganhou o posicário por usar o espelho de parede maior e melhor da Expandir. Expandir, Expandir. Eu Expandir. Ela vai chegar agora, ó. Não foi promovido, mas pelo menos trouxe dinheiro. Olha, ele ganhou milão. Ai, porque ele ficou uma amizade verdadeira com o menino, com o Sanjay. Ó, olha quem se viu, quem se veste, hein? Ele quer comprar o quê? Um golo de pássaros, comprar uma guitarra, escolher com o desejo de tudo. Vou botar isso aqui, ó. Carisma... Não, vou botar isso aqui que é mais fácil. Habilidade de físico. Porque com o ambiente dela ainda tá ruim, hein, gente? Eu já limpo... As baratas sumiram já, viu? E tem que receber correio. 820... Acho que esse aqui que deve tá ponte, né? Reciclar. Reciclar. Porque, ó, não tem mais barata no chão, não, viu, gente? Agora tá limpo. Conta as contas. Ai, 28, mulher. Baratíssima, pelo amor de Deus. Ó, recicla. Recicla, recicla. Olha, gente, porque com o ambiente dela fica ruim. Será que é iluminação? Ai, deve ser falta de iluminação, né, também. Ei, por fazer o seguinte, pega a creonça, segurar o 8inho. Que agora é a foto em família. Não, ela tem que mudar de roupa, muda de roupa. Eu não vou tirar a foto com essa roupa, né? Pelo amor de Deus. Ah, botar a impressão do chão, isso. Isso mesmo. Vem pra cá, manda o homem vir pra cá, que é a foto em família. Armando Cox, foto em família. Presta atenção. Ele tá com ódio? Ai, tá com sono. Olha pra cá, olha pra cá. Olha lá. Sorriso no rosto. Pró, gente, tira a foto, sim. Vai pra Thumb, vai pra Thumb. Manda ele usar, tomar doze e vai dormir. Vai dormir no pijama. Então, era hora da gente ligar pra mulher de novo. Colocar o 8 no beijo. Vamos ligar pra mulher de novo. Ligar, sim. Não, fala o seguinte. Vou conversar com dois e aí eu chamo ela. Será que ela vem em 10 horas? Eu vou conversar com a Tara Gat. Só conversar. Pra gente dar aquela firmada, né? Na amizade. Daquela firmada. Aí a próxima. A Barclay. Fazer que a gente ligue pra Barclay. E depois ela acerou o meu também. E a Jetson também. Ah, ligou, foi? Então ligou lá pra Jetson. Só conversar, só conversar. E agora eu vou ligar pra minha pra ela vir pra cá. A professora. Olha como a gente já tá super besta do nosso filho. Olha o 47, 48 e ele. 63, 64. Veio. Você já tá todo com oitinho. Pronto, é ligado pra professora. Será que ela vem convidar? Traga ninguém não. Só você mesmo. Porque na outra vez eu nem falei com ninguém, mulher. Eu não preciso dessa linhagem, não. Aproveita e vai ao banheiro. Encontra ele zen. Banheiro. Não tem o maior pia nesse banheiro, né, mulher? Ah, velho. Ele rouba o maior pia no banheiro. É porque na época eu não te disseram. Mas agora é só barbarizando no banheiro, né? Ó. Uma piazinha. Quanto é que essa pia é? 7 e 6. Olha a minha pia é cara. 6 de... Essa aqui também é 6. Ó. Todas essas são 6. Então eu teço, que é também esses mais baratos, né? Mas pelo menos é mais barbarizante. Bota assim, ó. Será que aqui rola? Acho que rola. Pronto, um espelhinho também aqui. Outro espelho. Um baratinho assim, ó. 29. 29 dá pra pagar. Esse. Pronto. Esse aqui ficou o mínimo, esse, né? Mudou só aqui. Ai, não dá pra mudar. Ah, então tá ósseo. Ah, mas não combinou, né? Esse. Pronto. Ficou tudo. Ficou bem breguinha, mãe. Eu tava pensando em mudar essa cadeira. Botar uma mais confortável, viu? Porque eles tão tendo muito cuidado com o negócio de conforto, né, gente? Ih, tá meio 200, né? Quanto é que é essas cadeiras assim, ó? Eu tava com essa, é conforto 3. Ó, conforto 6, conforto 7. É, o máximo é 7. Com a que é mais barata de 7. É, essa 800. Ah, essa aqui é bem deu certo, né? Essa aqui é também 7. Bota assim, amarelinha. Laranjinha. Pronto, perfeito. É essa. Foi tudo. Aí a cadeira aí, velho, perfeito. Ave Maria, foi tudo. Pronto, faz teu sucesso. Acho que é cocô. E a minha raiz chega. Chegou, chegou. Vamos ver amizade. Olha, é professora Daniele Sankiel. Sankiel. Ou se ele acordou? Vale, não acordou. Ah, é por conta da campainha, é? Vale, é por conta da campainha. Passado, me tocava. Tu é, se eu perguntar. Sobre interesses, conversar, papear, perguntar. O que é legal para você? Apreciar no que vai? Tretê, piada. Geste, não, gesto é muito falar. Conversar sobre hobby. Culinária. Perguntar. Qual o seu seu? Você pergunta o que é? O que você deseja na sua vida? Papear de novo, pronto. Então, eu ia tomar de novo, o negócio, manda ela tomar já de novo, porque já já está abaixando o ouro, ó. Como baixou rápido, né? Do platina, ela estava platina, abaixou tudo. Baixa muito rápido. Meu desejo é ver o fantasma. Vale, né? Você é uma coisa diferenciada, né? O que é? Você está falando de ô baô? Ô, bea, menina! Agora eu vou prestar mais atenção nos balãozinhos deles. Eu? Eu boto, não presta atenção nos balão. Eu estou falando de prisão. O que é ser preso? Uma fábrica. Ficou? Fui chateada depois, eu acho. Ixi, a criança! É fralda, é fralda. Olá, 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 ó. Tava 13 dias. Agora, quantos dias? 16! E o Armando tá quanto? O Armando tá 19. É, tá bom, mas eu queria que ele viesse esse outro. Vai, troca a foto da criança. A outra tá fazendo cocô dela. E já faz um misanizinho mais com a criança, né? Acariciar, brincar. Será que ele quer dar mamadeira, né? Ah, que não dá pra dar os peitos, né? Não dá pra dar os peitos aqui, hein? E esse é o mais episódio de Hora e Na Hora. Isso agora com o Little Baby. Deixem aqui nos comentários o que foi que vocês acharam. Lembrando que na semana que vem tem mais Hora e Na Hora aqui na quarta-feira. Beijão!